Sistema Tático 4231 e suas variações Dentro do sistema 4231, dentro do nosso entendimento, a equipe que utiliza esse sistema tático Ela mantém ainda as duas linhas, duas linhas não, a linha defensiva e um suporte maior na frente dessa linha Com dois volantes criadores de criação e também na marcação eles tem uma função de proteção Caso, principalmente quando os laterais saem um pouquinho mais, tanto para o lado direito ou lado esquerdo Esses volantes possam fazer a cobertura, nesse caso, nessa condição desse sistema tático Esses dias eu estive colocando outros vídeos de outros sistemas e eu mencionei o sistema tático 433 E teve alguns comentários que o 433 nessa condição dos dois volantes com um meia Ele na verdade é um 4231 Isso vai depender muito das características dos extremos Porque no 4231, esses extremos eles são um pouco mais, com característica mais de marcação e também organizadores E eles auxiliam os laterais na marcação Eles chegam até, por exemplo, uma linha defensiva um pouco mais baixa, um bloco mais baixo E utilizam esses espaços para poder fazer duas linhas de marcação E deixando esse meia com um atacante um pouco mais, com um pouco mais, com um pouco mais de liberdade Sem ter que colocar muitas, muitas determinações na parte defensiva Não que eles não tenham que marcar Mas é na questão de proteção dos corredores, dos laterais Esses dois meias no sistema 4231 também cumprem essa função Uma outra coisa também que é muito interessante nesse sistema 4231 É que quando essa bola é colocada pelo adversário num corredor lateral Fecham-se mais, se faz mais uma proteção dos corredores, do setor Fazendo o pressing para o lado onde a bola é trabalhada Dentro também daquilo que a gente pensa Quando você também começa a marcar a saída de bola do adversário Esse sistema, ele te dá muitas possibilidades de você recuperar essa bola Principalmente no campo do adversário E já fazer a transição ofensiva, que na verdade é contra-atacar, reagir E criar situações de gol Então, essa é a situação do 4231 A diferença do 4231 é que esses dois, os dois extremos são mais ofensivos Eles chegam mais em velocidade Eles chegam mais na linha de fundo Mas no caso do 4231, dentro daquilo que eu penso São jogadores um pouco mais de marcação, de criação E são meias que podem estar ali criando situações para que esse atacante Que esse atacante não permaneça isolado mais à frente Com uma aproximação desse meia Utilizando os espaços Quando esse atacante mais centralizado Ele consegue fazer uma condição de pivô Girando em questão de perigo e trabalhando entre linhas Uma outra coisa também que é muito interessante nesse sistema É que quando se está com a posse de bola E principalmente a equipe adversária Ela fecha os espaços, por exemplo, de um bloco baixo Esses dois meias, eles têm uma função de jogar, receber essas bolas Numa condição entre linhas Criando uma dificuldade, criando uma dúvida Em quem vai sair mais na marcação Principalmente se esses laterais Fizerem a amplitude nessa condição Então você consegue trabalhar dessa maneira Num ataque no campo do adversário E com proteção Também Dentro de uma cobertura defensiva E também uma cobertura ofensiva Ocupando bem os espaços para poder circular bem a bola Bom, então é isso aí Coloquei aqui as variações do 4-2-3-1 Deixa aí seu comentário Espero que você possa ter um entendimento melhor do 4-2-3-1 E deixa aí seu comentário Siga aí o meu perfil Arroba ArrobaLencar Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau